Hoje a visita é aqui no Emagrecentro, que faz aniversário, acaba de completar um ano aqui na cidade. Que coisa bacana, Dayane. Primeiro meus parabéns, né? Porque uma empresa ficar um ano no mercado já é sucesso, né? E pelo que eu vi ali, casa cheia, né? Então me conta tudo aqui do Emagrecentro. É, o Emagrecentro é um centro especializado em emagrecimento e estética. Na verdade nós já estamos há 33 anos no mercado, né? Estamos aqui há um ano em Rio Preto. Somos mais de 130 unidades no Brasil e já são 16 unidades nos Estados Unidos. Já, isso. Ele traz, ele devolve para as pessoas qualidade de vida, né? Porque normalmente as pessoas têm muita dificuldade de emagrecer, né? Sente dificuldade em fazer uma dieta. Então precisa de um acompanhamento. Então é o que nós oferecemos. Então nós temos uma equipe toda que acompanha. Nós acompanhamos pelo WhatsApp, né? Temos grupos de apoio. Eu sou coach, então eu acompanho eles aqui no dia a dia também. Tudo que eles precisam, a gente sempre está conversando e passando. E assim, torna esse processo mais fácil, digamos assim. Porque com o acompanhamento, eles sentem mais facilidade para conseguir fazer a dieta certinho. Então toda semana está aqui, a gente sempre está conversando muito e ajuda eles passarem por todo esse processo. E assim, é vida que eles conquistam, na verdade, né? Bom, não é segredo para ninguém que emagrecer é extremamente difícil. Agora você falou a palavra-chave, né? A gente precisa de ajuda. Porque é difícil fazer uma coisa sozinho. Porque você precisa manter o foco, você precisa manter a disciplina, você precisa manter a vontade. E sem apoio, não é vergonha nenhuma pedir ajuda, né? E aí que entra o emagrecento. Sem vergonha vim aqui falar, eu preciso de ajuda. Mas não é só isso. Aqui você tem uma técnica, um método que é muito revolucionário, né? Nós temos um método, né? Temos uma dieta científica que é reconhecida e patenteada tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. E o método acompanha, além de uma dieta com acompanhamento nutricional, com procedimentos estéticos para acelerar o metabolismo. Então a pessoa vem aqui, sempre normalmente, eles vêm para relaxar bastante também, porque é bem gostoso, né? É um processo relaxante. E eles gostam muito. Então, assim, é um pacote completo que nós montamos, junto com o acompanhamento. Porque, além de tudo, a gente trata a ansiedade do cliente também. Porque, normalmente, as pessoas começam a fazer dieta e já ficam ansiosas, né? E aí a gente já ajuda com relação a isso também. Bom, não esquece do foco, né? Porque se você vem na clínica sempre, você está sempre ali encontrando outros, trocando figurinha, literalmente, o que está difícil para você, o que eu posso fazer. Estou com vontade de comer doce, qual a saída, que dica que você me dá. Porque as questões, elas vão surgindo conforme a dieta vai indo, né? E como é que chama o método? É difícil? Não mente para mim. É o método de quatro fases. Para ser bem sincera, acho que a parte mais difícil é a primeira semana, que é uma fase de desintoxicação. Porque, na verdade, a pessoa já está acostumada a comer errado. Então, para ela entrar na linha, digamos assim, é um pouco mais complicado. É onde eles sentem mais dificuldade. Mas, depois, eles levam bem tranquilo. Lógico, tem algumas pessoas que acabam desistindo, porque acabam se cedendo para o doce. Mas, assim, a maioria que chega até o final, realmente consegue uns resultados excelentes. Nós somos recordes aqui de emagrecimento mesmo. Temos clientes que chegam a perder 19 quilos em 10 semanas, né? Então, assim, e eles conseguem manter o peso depois. Porque depois a gente tem, além da fase do emagrecimento, temos a fase onde ele vai fazer a reeducação alimentar e também a manutenção. Esse processo todo dura, em média, uns sete meses e meio. E essa primeira semana, que é a semana do detox, ela é super importante, porque como ela dá um resultado muito grande, anima, né? Muito. É o que eles falam. Porque, assim, vale a pena. Às vezes, como a pessoa está acostumada a comer muito açúcar, ele acaba sofrendo um pouquinho no começo. Mas é a hora que vê o resultado, no final dos sete dias, eles veem que vale a pena e animam. E como toda semana eles têm resultado, ele fica mais animado ainda. Porque muitas vezes eles falam pra gente, assim, olha, eu já comecei a primeira semana emagreço, a segunda mais ou menos, até hoje eu já não emagreço mais. E é que, como eles emagrecem toda semana, então eles continuam motivados. Mas emagrecimento não é só emagrecimento, tem mais, né? Temos tratamento pra gordura localizada, até mesmo agora nós estamos com a criolipólise, né? Que é um tratamento revolucionário. Temos também enzimas, carboxoterapia, temos tratamento faciais, microagulhamento, fazemos a escleroterapia, que é pra tirar os vazinhos, né? Então, assim, é muito, muito, muitos tratamentos. Porque aí a gente precisa realmente fazer uma avaliação e entender o objetivo de cada um pra gente poder estar indicando o melhor tratamento. Então você trabalha com uma equipe todinha multiprofissional. Isso, exatamente. Nós temos biomédicas, temos esteticistas, tudo pra atender e entender realmente. Porque, assim, a pessoa ela chega aqui com uma queixa e a gente tem que ajudá-la a entender. Às vezes, porque às vezes ela quer tratar uma gordura localizada, mas ela precisa emagrecer, né? Então é por isso que a gente trabalha muito isso, pra poder entender o cliente, ver o que ele busca, pra poder oferecer o melhor pra ele. Bom, e se numa clínica grande como essa, os pacotes são facilitados? Como que você facilita pro cliente? Todo mundo pode? Como é que acontece? Sim, nós temos, assim, relatos de clientes nossos que falaram assim, olha, eu nunca tive a oportunidade de fazer um tratamento estético e aqui no Emagrecente eu consegui fazer, tá? Então nós parcelamos no cartão, nós parcelamos no boleto também. Nossos pacotes são bem acessíveis, né? Justamente pra poder a gente conseguir atender todo mundo. Porque às vezes as pessoas querem, mas acabam não tendo condição. E aqui no Emagrecente a gente fornece isso pra eles. E estamos aqui na Badibacite, facinho de achar, né? Isso, na Silva Jardim, esquina com a Badim, bem em frente do Rei do Pão de Queijo, super fácil, né? Então, parabéns pelo um ano de sucesso em represas.